Gledson número 1 A lateral direita, Derley número 2 3 para Everton Luiz Walter número 4, Jeff Silva meia dúzia Everton 5, Eli Carlos 8, William número 7 e Eduardo Ramos com a 10 Na frente, Ricardo Xavier 9, Bruno Meneghel número 11 Este o time comandado por Roberto Fernandes É quase que força máxima do Náutico para o Clássico contra o Santa Cruz Logo depois do hino, vamos trazer também para você a escalação do Santa Cruz Já está aí para você Tiago Cardoso 1, 2 Jackson, 3 Leandro Souza, 4 Tiago Matias, meia dúzia Alexandre Silva 5 para Geovânio, 7 Memo, 8 Wesley, 10 Mário Lúcio 9, Laércio, 11 Tiago Cunha Time comandado por Zé Teodoro Neste instante, execução do hino de Pernambuco aqui no Estádio dos Aflitos Coração do Brasil, Mãe do Ceia, glória do Santo e Heróis por meio Que a discípulo Federal de Pernambuco aqui no Estádio dos Aflitos Exato de nome e da história Neste pouco coletor de glória O primeiro talvez no partir São o inferno, são os filhos, que nem eles não são vermos que vão Não a terra, a terra, os filhos, que nem eu, que não, que não, que não São o inferno, são os filhos, que nem eles não são vermos que vão Não a terra, os filhos, que nem eles não são vermos que vão O trecho do hino de Pernambuco, torcedor aplaude, tá no clima É o clássico mexendo com a torcida pernambucana Vai subindo aí, tá sendo aberto o bandeirão tricolor Time comandado por Zé Teodoro E aí você já vê a novidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 árbitros São, é apenas um árbitro, o árbitro principal E 6 assistentes, na verdade 2 reservas E aí você conta o árbitro principal, Nielson Nogueira Dias É ele quem apita o jogo Os assistentes, Josemar Diniz e Pedro Vanderlei Esse é o trio de arbitragem Na reserva, vão estar Carlos Costa e Albert Júnior E hoje é novidade, né? Os dois árbitros assistentes adicionais Vão trabalhar o Birajara Ferraz e Alcides Lira O trio de arbitragem você conferiu Dois árbitros que vão ficar Quase que atrás do gol, né? Entre o gol e a bandeira de escanteio Que é pra tentar minimizar os erros Da arbitragem Autoriza o árbitro Bola em jogo A Globo Nordeste em alta definição Começa o clássico náutico em Santa Cruz Em alta definição aqui na Globo Nordeste Tranquilidade lá atrás pro Thiago Cardoso Memo Aí o Alexandre Silva Tenta o lançamento pro Mário Lúcio Quem corre com ele é a Jeff Silva Consegue chegar bem Mário Lúcio Protege Deixa pro Jackson Fez um belo gol contra o Petrolina E que cruza na medida O toque pro gol Thiago Cunha Gol É do Santa Cruz Do artilheiro Thiago Cunha Festa tricolor nos aflitos Caprichou no cruzamento Lateral direito o Jackson E aí apareceu absolutamente livre Nem precisou saltar pra cabecear pro gol Veja a tranquilidade O ângulo invertido O toque de cabeça sem chance pro Gledson O artilheiro Thiago Cunha Balança a rede no clássico das emoções E se emociona também 1 a 0 Tá na frente o Santa Cruz Quinto gol de Thiago Cunha Santa 1 Náutico 0 Comecinho de jogo aqui nos aflitos Lúcio Surubi Olha aí, você viu a falha individual ali de marcação Vamos ver a chegada do Náutico com Bruno Meneghel Ele tenta o toque pro Ricardo Xavier Antecipação do Thiago Matias A falha de marcação justamente no setor da improvisação ali do LK Bola na área E o movimento marcado Já levantou a bandeirinha O assistente Pedro Vanderlei Mas tem que saber marcar né Não adianta só individualizar Alexandre Silva Só Thiago Cunha na área Vai chegar o Mariluço Cortou bem o Alexandre Silva Preparou o cruzamento O Mariluço ajeitou Gledson Saltou pra fazer a ponte e fazer a defesa Percebe Pra cima do Memo Levou vantagem Driblou até com facilidade Tentou também por Giovani Ainda Eduardo Ramos Bateu Thiago Cardoso Espalma o goleiro do Santa Cruz É escanteio na boa jogada individual De Eduardo Ramos Levou os dois volantes do Santa Se der o bote, irmão Ele vai passar todos Ele é aquele jogador que não é tão habilidoso Mas ele espera o jogador adversário dar o bote Pra ele só tirar do lado É isso que ele faz E sabe fazer muito bem A cobrança do Eduardo Ramos Everton Luiz Tentou de cabeça Consegue aproveitar o Náutico Com o Walter Fez a finta no Giovani Bateu em Jackson Walter de novo Aí o Thiago Cardoso apenas acompanhou O árbitro tava apontando escanteio Mais um escanteio pro Náutico Outra vez com o Eduardo Ramos Thiago Matias Pra quem tá organizando a marcação A bola subiu Walter de cabeça Ricardo Xavier É do Náutico Aos 14 minutos o Náutico empata o jogo aqui no Estádio dos Aflitos Ricardo Xavier Aí o carequinha Comemorando Escanteio cobrado Walter subiu Escolou de cabeça Aí o desvio pro gol do Ricardo Xavier O Thiago ficou encolhido Uma a um Tá tudo igual Veja de novo Enlouquece Enlouquece agora o torcedor Porque o Thiago Cardoso Não vai continuar em campo E tá numa grande fase Garantiu os resultados lá nos jogos no Sertão Com grandes defesas No jogo passado aqui no Arruda Também conseguiu fazer gols de defesa Mas o André Zuba também A gente sabe do seu potencial Fez uma bela campanha do Santa Fe Na sua última passagem O grande problema é o ritmo de jogo Mas qualidade ele tem O clássico agora fica com os dois goleiros Considerados reservas nos times O Gledson reserva do Douglas E o André Zuba E entra neste segundo tempo Reserva do Thiago Cardoso Vai partir pra cobrança Wesley o chute é forte E sobrou pro Thiago Matias O desespero dos jogadores do Santa Cruz Pra reclamar do árbitro Nelson Nogueira Dias Primeiro foi o Leandro Souza Que passou ali Enfurecido Olha lá Olha o desespero Jogadores do Santa Cercam o árbitro Nielson Nogueira Dias Ele deu brecha pra isso No início do jogo A gente vai rever o lance O Thiago Matias tá no chão O Ricardo Xavier também O Ricardo Xavier do Náutico Tá no chão também 23 minutos Começa a ficar complicado O jogo pro Nelson Nogueira Dias O lance polêmico O lance difícil Olha aí de novo Vamos acompanhar Valdomiro Chute de Wesley Aí bate e rebate Quando vai tentar o chute O Thiago Matias O Ricardo Xavier Chega E aí Fez falta? Não fez falta? Ele faz a falta No momento que ele coloca a perna Entre a bola E o pé do jogador Quando o jogador vai chutar Pênalti Valdomiro É pênalti Olha aí de novo Por outro ângulo Ele coloca a perna Ele não toca na bola O jogador do Náutico Ele não toca na bola Tá vendo? Ele não toca na bola Toda interceptação É na perna do jogador Que vai chutar Então ele obstrui Ele evita que o jogador do Santa Cruz Chute a bola Se ele toca na bola Normal Aí o jogador do Santa Cruz Chutar-se a perna dele Após ele tocar na bola Não tinha problema Que não aconteceu Mas como ele foi O jogador A chuta a perna Porque ele interpõe A sua perna Entre o jogador do Santa Cruz E a bola Vai render Muita discussão Esse lance Aqui o Náutico no ataque Com o Derley Adiantou demais o Derley Deu certo Seguiu na jogada Ainda o Derley Bateu Bonito Gol Do Náutico Derley Um golaço Aqui nos aflitos É delírio Alvirrubro É festa do Náutico É virada No clássico das emoções Aos 25 minutos De jogo No segundo tempo Derley Para a emoção Do torcedor Tirou a camisa Foi comemorar No alambrado Vai ser punido Mas fez uma bela Jogada o Derley Saiu costurando De pé direito Acertou o gol E virou Para o Náutico Está na frente O time Alvirrubro Derley Derley o primeiro dele No campeonato Pernambucano Agora Náutico tem dois Tem um O time do Santa Derley Lúcio Chilubi O primeiro dele No campeonato Eduardo Ramos Domina Bonito Bota na frente Escapa do Giovani Jackson chega Ele toca Para o Ricardo Xavier Vai lá na frente Para receber de volta Boa chegada Do Eduardo Ramos Tentou a finta Cortou o Thiago Matias Ajeitou No pé esquerdo André Zuba Defendeu Pernambucano 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 Bruno Meneghel Bruno Meneghel Primeiro gol Ele no campeonato Ele no campeonato Pernambucano Não deu chance Para o Zuba Bateu forte no meio Náutico No campeonato Pernambucano Pernambucano de 2011 Está nem aí Para a reclamação E comemora a vitória O Náutico Ganha o primeiro clássico De 2011 Faz 3 a 1 Aqui no estádio Dos aflitos Com Ricardo Xavier Bruno Meneghel Berley Marcando para o time Alvi Rubro E Thiago Cunha Fez para o Santa Cruz Thiago Cunha Que foi expulso No jogo de hoje O Náutico